Gente, começando mais um vídeo de final Quantas Ideias Estamos agora na Cúpula de Zanarkand Esses bichinhos são perigosos E aí Já? Acho que foi errado Vamos não querer ter matado, eu vacilei, gente Eles deixaram de ganhar A B Nossa Esse aqui, velho Que bom Que bom De acordo com esse Raquel Aqui Aqui A BEST Está no final Seja o Real Veja Que bom Ah Comenta Que bom É O que é isso? Ah, eu só vassnei a pôr o zó de frente, pessoal! Pô, ativo! Pô, eu só vassnei a pôr o zó de frente, pessoal! Acho que tô perdendo muito tempo... Tempo Asperger Zero Zaltege Player Space View Package 3 7 3 3 3 4 5 5 5 Isso deve ser rápido! Vamos! 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 Eu preciso de uma estrela que nem está podendo E para mais justamente por conta da falta de estrela no 3 Vamos! 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 Como é o doente, agora vamos! 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 A gente tem que ir embora. Bem, vamos lá. 10 mil com Tchau, vou só para atrasar, vou ignorar ele A luta Tchau, 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 tchau 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 Não! Mãe, não! Eu não quero que você se tornasse uma fã! Não há outra maneira. Usa-me e derrame o sininho. Só então, as pessoas vão aceitar você. Eu não me importo sobre eles! Eu preciso de você, Mãe! Não há ninguém mais! Eu não tenho muito tempo. Ei, não foi isso? Seymour? Eu não me importo por isso. Tchau, tchau. Booyah! 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 Oplavujete! Ahoj! Pouček! Děk przenější. Ježiš proku žím. Napaluta! Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso? 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 O que é isso?